A semana começou agitada nos bastidores do Grêmio, que após empate no clássico diante do Juventude no último final de semana colocou um ponto final no ciclo de Wagner Mancini nesta segunda-feira, 14, e horas depois anunciou como substituto Roger Machado, que estava sem clube desde que deixou o Fluminense, em agosto. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e ajudou a formar o time que conquistou a Libertadores no ano seguinte. Apesar disso, o nome do treinador de 46 anos não é uma unanimidade entre torcedores. Mancini foi demitido após 18 jogos, com 55,6% de aproveitamento, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Na primeira passagem, entre maio de 2015 e setembro de 2016 Roger Machado esteve à frente do Tricolor por 93 jogos, venceu 48, empatou 21 e perdeu 24. Desde então passou por quatro clubes e foi campeão estadual em dois deles, Atlético MGI Bahia. A semana começou agitada nos bastidores do Grêmio, que após empate no clássico diante do Juventude no último final de semana colocou um ponto final no ciclo de Wagner Mancini nesta segunda-feira, 14, e horas depois anunciou como substituto Roger Machado, que estava sem clube desde que deixou o Fluminense, em agosto. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e ajudou a formar um time que conquistou a Libertadores no ano seguinte. Apesar disso, o nome do treinador de 46 anos não é uma unanimidade entre torcedores. Mancini foi demitido após 18 jogos, com 55,6% de aproveitamento, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Na primeira passagem, entre maio de 2015 e setembro de 2016 Roger Machado esteve à frente do Tricolor por 93 jogos, venceu 48, empatou 21 e perdeu 24. Desde então passou por quatro clubes e foi campeão estadual em dois deles, Atlético MGI Bahia.